Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Decreto, Lei nº 1001, de 21 de outubro de 1969 Código Penal Militar Título II do Crime Relação de Causalidade Art. 29 O resultado de que depende a existência do crime somente é a imputável a quem lhe deu causa. Considera, se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Primeiro a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, imputam, se, entretanto, a quem os praticou. Segundo a omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência. Art. 30 Art. 30 Art. 30 diz, se o crime, crime consumado, e, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa Segunda, tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa Parágrafo único Pune, se a tentativa com a pena corresponde ente e ao crime, diminuída de um a dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Art. 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 31 Art. 33 Diz, se o crime, culpabilidade, e, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, O, segunda, culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo, o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. Excepcionalidade do crime culposo Paragrafo único Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, se não quando o pratica dolosamente. Nenhuma pena sem culpabilidade. Art. 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 de direito. Art. 35 A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei, se excusáveis. Erro de fato. Art. 36 É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente excusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Erro culposo. Primeiro se o erro deriva de culpa, a este título responde o agente, se o fato é punível como crime culposo. Erro provocado. Segundo se o erro é provocado por terceiro, responderá este pelo crime, a título de dolo ou culpa, conforme o caso. Erro sobre a pessoa. Art. 37. Quando o agente, por erro de percepção ou no uso dos meios de execução, ou outro acidente, atinge uma pessoa em vez de outra, responde seu amo se tivesse praticado o crime contra aquela que realmente pretendia atingir. Devem ter, se em conta não as condições e qualidades da vítima, mas as da outra pessoa, para configuração, qualificação ou exclusão do crime, e agravação ou atenuação da pena. Erro quanto ao bem jurídico. Primeiro se, por erro ou outro acidente na execução, é atingido o bem jurídico diverso do visado pelo agente, responde este por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Duplicidade do resultado. Segundo se, no caso do artigo, é também atingida a pessoa visada, ou, no caso do parágrafo anterior, ocorre ainda o resultado pretendido, aplica, se a regra do arte. 79. Arte 38. Não é culpado quem comete o crime. Coação irresistível. a. Subir coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade. Obediência hierárquica. b. Em estrita obediência à ordem direta de superior e hierárquico, em matéria de serviços. Um grau responde pelo crime o autor de a coação ou da ordem. Dois graus se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou a excesso nos atos ou na forma da execução, é punível também o inferior. Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade. Arte 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito ao eio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa. Coação física ou material. Arte 40. Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente não pode invocar coação irresistível se não quando física ou material. Atenuação de pena. Arte 41. Nos casos do arte. 38. Letras A e B. Se era possível resistir à coação, ou se a ordem não era manifestamente ilegal, ou, no caso do arte. 39. Se era razoavelmente exigível o sacrifício do direito ameaçado, o juiz, tendo em vista as condições pessoais do réu, pode atenuar a pena. Exclusão de crime. Art. Art. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato, e, em estado de necessidade, 2ª, em legítima defesa, 3ª, em estrito cumprimento do dever legal, 4ª, em exercício regular de direito. Parágrafo único. Não há igualmente crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, cope-lhe os subalternos, por meios violentos, a executar serviços e manobras urgentes, para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque. Estado de necessidade, como excludente do crime. Art. 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 Exclusão de crime, excede culposamente os limites da necessidade, responde pelo fato, se este é punível, a título de culpa. Excesso excusável, parágrafo único. Não é punível o excesso quando resulta de excusável surpresa ou perturbação de ânimo, em face da situação. Excesso doloso. Art. Art. 46. O juiz pode atenuar a pena ainda quando punível o fato por excesso doloso. Elementos não constitutivos do crime. Art. 47. Deixam de ser elementos constitutivos do crime, e, a qualidade de superior ou a de inferior, quando não conhecida do agente, 2ª, a qualidade de superior ou a de inferior, a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia, ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa à agressão.